O que Deus está dizendo neste capítulo é que os governantes, os líderes são culpados pelo desastre que sobreviera a Israel. Seu mau exemplo havia feito com que o povo se afastasse cada vez mais do caminho da justiça. Isso não significa, é claro, que o povo estivesse livre de pecado. Ninguém pode ser forçado a transgredir os mandamentos e as leis de Deus. Mas a liderança de um povo tem grande culpa pelos maus comportamentos das pessoas. Por causa disso, Deus mesmo vai buscar as ovelhas perdidas. Deus vai curar as ovelhas doentes. Deus vai alimentar essas ovelhas e dar-lhes descanso. E como é que Ele vai fazer isso? Com o pastor Jesus Cristo. E quando será isso? Quando Jesus finalmente instaurar o Seu reino aqui na terra. Líderes e liderados precisam andar em sintonia com as orientações de Deus. Pois o Senhor Jesus Cristo requererá de todos nós a responsabilidade diante dos princípios de Seu reino. Neste dia, eu espero que você e eu vivamos como cidadãos do reino de Deus. Um grande abraço.